Bem vindo pessoal ao canal, hoje aqui desenhando o freezer de Dragon Ball Super Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.